olá pessoal beleza voltamos aí com mais um capítulo de ghost of tale dessa vez a gente conseguiu é pegar a parte né da roupa do pirata que tava faltando né galera e vamos ver se a gente consegue falar com o sapo eu vou deixar aí no vídeo para vocês agora a localização dessa última peça e um pouco de trabalho para encontrar mais eu consegui vamos ver se a gente fala com o sapo o carro de bola o capitão estou sonhando é realmente você em encar em carne né a a capitão você não está muito bem hoje não entendi alguma coisa diferente de você parece que você está mais curto a que você está sentado acima seu é a a a oi ixi para pedir para a gente cantar uma canção pra ele. Deve ser esse aqui. O cara gosta de mó bebum, velho. Heaven in a Bottle. É o céu em uma garrafa. Um paraíso, né? Em uma garrafa. Heaven. Oh, that's the one. Ah, acertei. Agora, capitão, o que você precisa? Ahn... Eu preciso... Pô, vou largar de cara falar o que eu preciso. Ahn... Eu tô um pouco duro de grana. Alright, vamos ver. Agora, esse acontecimento antes de nós encontrarmos... Nã-nã... Hello, morning. Fox, I'm calling the ghost ship. Encontrado. Ahn... Então, o que aconteceu depois? Bom, bom, Flog. Ahn... Ah, legal. Cara, me deu uma grana ainda. Oh, beleza. Desenvolvido. Tem um rato, né? Andando por aí. Me perguntando sobre... Ah, o baú de Pericrave. Ah, é. Eu vi ele também. Ah, você não mencionou o baú enterrado... Não. Debaixo do corpo... Não inshore. A maçona... É uma soma lá perto das 5 horas. Eu ainda tenho a chave. Ah, legal. Pegamos uma chave. Eu tenho que ir para um lugar chamado show. Tá. Eu sei onde fica isso. Vamos ver se a gente consegue falar com o mano aqui. Não há nada mais a dizer, rato. Beleza. Vamos ver o que a gente fala. Ah, deixa eu colocar a mano aqui, mano. Ela é mais lenta, mas pelo menos... Pelo menos eu evito dor de cabeça. Vamos andando aqui. Deixa eu só ver algumas coisas. Ah, resolviu. Ah, retorno é falso. Ok. Ixi, dá falta bastante coisa aqui, hein. Terceira noite. Ah, tem que falar com o comandante. Beleza. Vamos ver. Acho que a gente consegue falar com ele no comandante no meio do caminho. Acho que tem um rato dormindo. Acho que tem um rato dormindo. Acho que por aqui é mais fácil. Tem aqueles dois ratinhos também que a gente tem que conversar com ele, né. Vamos ver. Acho que aqui a gente chega lá. Vamos ver. Opa. Opa. O cara tá ali, olha. Chilo. Ah, Luke. Parece que está aqui. Nã, nã. Ah, nós já estávamos pronto para partir sem você. Estamos planejando. Nã, nã, nã. Ah, eu não vou sem vocês. Eu sei onde Mery está. O Bainava está me esperando por você. Tem certeza? Uma vez lá não tem como voltar, não é? Não, não. Não, não. Você apenas iria nos atrasar. Muito bem, rato. Eu espero que você saiba o que está fazendo. Ah, os bichinhos foram embora, cara. Cara, aqui eles não deixaram nada para mim, mano. Deixaram uma maçã velha aqui. Para quem é que está me vendo? Que coideira. Vamos lá falar com o comandante. Ele já está aqui mesmo. Lembrar o caminho que é. Acho que subindo aqui chega lá. Eu acho. Vamos ver. Eu acho que eu errei, hein? É, aqui não chega lá não. Vai aqui. É por esse lugar aqui. Aqui é mais fácil. Será que dava até ir do reto por cima, né? Esse jogo tem um mapa bem confuso. Vai, para frente, mané. O comandante está ali, ó. Como é que é? O caramba, que chato, mano. Será que não tem nenhuma cama por aqui. Tem que voltar amanhã. O jeito é dormir aqui. Tem uma caminha ali. E aí, gente, não, tira um cochilo. Vamos lá, vai. O cara aqui está martelando ainda. Já está escurecendo também, né? Tranquilo. Faz parte. Vamos ver se a gente agora consegue falar com ele. Vai estar amanhecendo, né? Tá amanhecendo, né? Legal, que o sol não está batendo aqui dentro, aí fica meio sombra. Olha, agora o sol entrou aqui. Detalhe legal. Vamos lá falar com o comandante. Entre. É, eu sabia que ele ia meia, deixa eu trocar de roupa aqui, o vazio, o vazio. O que é que é isso aqui? O que é que é isso aqui? O que é que é feito para você? O que é que é feito para você? Tem alguma novidade que pode interessar, o sinal da guarda, as sílulas normais, então foi preso. Foi acusado de assassinato. Ele está lidando com a ascensão na próxima lua de sangue. Qual evidência você tem conta? Na minha mente nunca duvidei. O que é que é feito para você? Talvez ele seja mais do que possa por você. Seja minha investigação. Eu ainda estou trabalhando. Conte para mim. Ixi, e agora? O que acontece aqui? Pulei. Beleza. Tudo bem. Algo emocionante. Apa? Ah, o cara não gostou não, filho, da segunda música, deixei enjoado, vamos cair fora agora, o que a gente sobrou, questions, eu tenho que ir para algum lugar, return to Faustus, ele falou para mim falar com o blacksmith, blacksmith é o, blacksmith é o carinha lá que constrói as armaduras, nos dá dicas, tá, ele está lá na ponta, vamos ver o que ele tem para falar. Ah, ok, então, eu posso, aqui, eu não posso trabalhar na sua armadura, eu posso trabalhar na sua armadura ou ensinar a você sobre spider traps, você escolhe. Eu não sei se eu vou, vamos ver, na armadura, deixa eu ver. Como é que é? Me traga algum peso sobre o... Vamos dormir, tirar o cochilo que ele está com a nossa armadura. Vamos dormir, eita, masqueira. Tomei quase 24 horas. Bom dia. Tomei quase 24 horas. Tomei quase 24 horas. Tomei quase 25 horas. O que ele fez na minha armadura? Ah, agora a gente consegue dar uma corridinha mais... Ah, legal. Então vamos lá, galera. A gente vai até onde mesmo? Resolver a charada... Beleza. Como que eu faço pra chegar lá? Bem, eu vou pelo único caminho que eu lembro, que é por aqui. Legal, agora a minha armadura tá mais rápida. Mas também gasta bastante... Gasta estamina também, cara. Descendo. A gente tem que descer mais uma. Bem, o único caminho que eu lembro, que chega por lá... Na verdade tem um mais curto, mas eu não consigo lembrar, galera. Bom que a gente consegue evitar todos esses guardas aqui, cara. Faz essa armadura polidinha assim, bem melhor, né, velho? Beleza. Beleza. Já tem um cesto aqui pra gente recuperar a energia, né? Mas de boa. Acho que aqui dá. Beleza. Beleza. Bem, tomara que seja por aqui, né? Acho que é assim. O jogo, galera, tem um mapa grande, né, mano? Ah, é por aqui mesmo, galera. Deixa que desce aqui e desce ali. Vamos dar um quick save aqui. Sure aqui, galera. Bem, pessoal, vou ficar com esse capítulo por aqui. O próximo capítulo a gente já sai procurando o tesouro aqui. O baú, na verdade, beleza? Fiquem com Deus, galera. Um grande abraço. Até mais. Se cuidem. Fui.